Pessoal, a gente fez muito vídeo já de colheita de novas variedades florais, já falamos que a maioria dessas, a maioria não, a quase totalidade dessas mudas ensacadas foram cruzamentos das nossas mais de 700 matrizes que a gente garimpa geneticamente há quase 7 anos, tá? E hoje quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, eu vou mostrar algumas matrizes para vocês, mas eu vou mostrar uma belezura aqui, que é o enxerto de uma matriz jovem, que é a matriz 661, original da nossa produção, tá? Isso aqui é um enxerto, a original é bem pequenininha, tá pessoal? É um galhinho só, uma planta magrinha que talvez tenha, ela estaria mais ou menos nesse padrão, tá? A matriz original, isso aqui precisa ser até cortado, podidão de galho, assiste o vídeo que tem um vídeo só sobre podidão de galho, tá? É uma matriz jovem que saiu nesse padrão, e aí foi enxertada aqui no cavalo médio, olha que coisa maravilhosa, tá? Essa é a matriz AP661, original aqui da DENPREM, pessoal, ó, não fica devendo nada aí a esses híbridos belíssimos que vêm lá da Ásia, tá? AP661, desfolhei aqui para maturar os galhos logo. Os galhos, as geminhas ficarem logo cicatrizadas e fazer enxerto dela, ó. Olha que coisa linda, me parece aqui uma mistura de cuscuz, a nossa 003, com um egg roll, e saiu essa maravilha aqui, ó. Coisa bonita, tá? Original da nossa produção. Por falar em cuscuz, tem um enxerto dela aqui também, só que já meio desbotadinho, tá? Ela é amarela de três camadas, mande muitas das nossas amarelas também. Hoje aqui tem a P002, que é muito parecida, lembra muito a Blue Boy, tá, pessoal? Lembra muito a Blue Boy, sendo mais clarinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês também outra matriz original da nossa produção. Essa aqui é a 430. Olha que linda a 430, ela é um mesclado aí de vermelho, com rosa, com branco também. Bem delicado, muito bonita. Vamos ver se tem outra coisa legal aqui para mostrar para vocês também, pessoal. Essa aqui é muito bonita também, parece a Júlio César, mas não está aberta. Só tem dela já desbotada e a radiação solar aqui, ela não alisa. Mas é também muito bonita também. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo já, tá? Outra muito bonita, essa aqui, que é a original da nossa produção também, ó. Ela tem a pétala secundária amarelinha clarinha. E essa marcação vermelha aí na pétala primária, tá? Original da nossa produção. A Tereza, a famosa Tereza, tem enxerto dela. Amarelíssima dobrada, AP449 ou 446? 446, tá? Levou o nome da minha mãe, Tereza. Amarelíssima, pessoal. O padrão de amarelo dessa pétala, ó. A original daqui também, nós que fizemos. Essa aqui é a esgarçadíssima AP42. Ela tem as pétalas assim, bem esgarçadas. Essa aqui é a 001, mas não tem nenhuma florida. Uma mescladinha também. E aí vamos para cá. Ver se tem algo interessante para mostrar para vocês. Tem um estilo da Lila ali também. Uma matrizinha. Ah, essa aqui é muito bonita, pessoal. Está estranha a numeração, mas ela é uma... Em termos de pétalas, uma crispa, um dobrada, tá? Olha que lindo, ó. Olha que padrão de marcação maravilhoso, ó. Original da nossa produção também. Eu vi uma delas simples, pessoal, chama de Infinity. Olha aí, fiz um melhoramento da Infinity. Uma Infinity dobrada. Olha que coisa linda. Marcação de crispo aí em pétalas dobradas. Vamos lá. O que é que tem mais para mostrar para vocês? Tem essa gigante aqui, parece um bujão. É tanta pétala que talvez, provavelmente, ela não vai conseguir abrir. Mas olha só. Aí tem no mínimo cinco camadas. Tem essa outra aqui que tem uma marcação muito bonita também. Deixa eu ver se tem a... Aqui, pessoal, para organizar, eu coloco o lacre e a numeração correspondente, tá? E aí eu fotografo a flor. Coloco o número que eu anexei, tá? E aí fica registrado qual é a flor. Aí quando está chovendo, eu sei que a 461, pelo catálogo, vai ser determinado o tipo de flor, tá? A gente tem mais de 700 matrizes catalogadas nesta área, tá? Nesta área. Essa aqui é a 148. Olha que linda também a 148. Vamos lá para cima. Aqui é uma das partes, as matrizes, tá? Tem do outro lado. Lá do lado que ficam os cães. Tem essa parte de cima e tem as outras áreas também. Mas aqui é a principal, que é a do riveiro. É o nosso ponto comercial. 96. 96 tem uma pétala secundária vermelha, tá? Fiz semente nela também. Essa aqui também é muito bonita. Vamos subindo. Todas as que eu mostrei, pessoal, sem exceção, são originais daqui, tá? São originais daqui. Quando está enxertado, ó. Mesmo enxertado, esse aqui é um enxerto de uma variedade nossa, tá? Essa aí é a 445. Ó, 445 aqui também. Amarelinha com rosa bem, bem marcado. Essa aqui é uma dobradinha rosa. O que mais? Pra mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui é uma amarelinha riscada de vermelho. Pensei até que era 333, mas não é a mesma folha. É a 631, ó. Eu sou novata, provavelmente filha... Da... 333. Amarelinha riscada. O que mais? Temos... Ah, aquela que eu queria mostrar pra vocês lá embaixo. Parece a Júlio César, só que a florzinha tá bem pequenininha. Mas dá pra ver a marcação amarela. Amarela com vermelho. Olha que bonito. Já tem galho pra fazer o enxerto dela também. 495. Mostrei no último vídeo. 495. Essa aqui tem a marcação bem escura as pétalas. E a... 312. Fiz enxerto dela com uma... Enxerto duplo dela com a... Santa Claus. Vai dar um enxerto duplo muito bonito. Essa é a 666. Que é uma... Interessante. Que a pétala dela parece tecido, pessoal. Parece tecido. Tem uma textura... Meio peluda, assim, sabe? Muito, muito, muito bonita. 600 AP 666. Também é a original da nossa produção. Aqui nós temos uma... 42 bem marcada. Esse vermelho esfumaçado. Amassado. Dobradas vermelhas que puxam pro comum. Mais alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês, pessoal. Vamos pro outro lado aqui. Tudo matriz e tudo matriz identificado. 627. 266. Então eu sei exatamente aonde está o quê. Se eu precisar fazer enxerto. Essa aqui é a original da 499. Uma flor muito bonita. Ainda é perfumada. Melhoramento aí da Egg Roll, tá? Melhoramento da Egg Roll. Muito bonita. Também a flor só foi maturar quando ficou no... O cavalo mais maduro. Vamos lá. Olha, essa aqui é uma tripla rosa com vermelho. Muito bonita. Também a original da nossa produção. A P78. Muito bonita. Pena que já está desbotada. A nossa 499, ela é muito especial. Dá pra ver pelo tom do amarelo, ó. E semente dela também. A gente já faz o cruzamento. Essa aqui é uma roxa muito interessante. Acho que é a 243. A pena que ela já está desbotada. Mas deixa eu abrir essa aqui pra vocês verem. Pera aí. Pois é, ao vivo, pessoal. Então tem que... Não tem cameraman, não. Cameraman sou eu. Olha que coisa linda, pessoal. Essa é a 243, tá? Se carregar no potássio, esse roxo fica mais intenso ainda. Muito bonita. Também a original da nossa produção. A planta original é essa. Essa aqui é o enxerto dela, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o nosso passeio, ó. Acontece até nas melhores famílias de Londres, ó. Perdendo. Saiu voando. Tem que botar a tela, senão sai voando. Se não colocar a redinha, elas abrem e vão literalmente embora. Varia gata. 474. Muita flor. É uma pena que vai começar a chover. Isso aí. E a chuva vai derrubar elas. Então vamos encerrar, pessoal. Mostrando aqui. A planta aqui em relação a folhas é a mais exótica que a gente tem. As folhas finas e parafusadas. A florzinha lá é roxa, clarinha, tá? E é isso. Esse foi um passeio do nosso parque de matrizes aí, tá, pessoal? Até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.